Suo tio oferece a ele uma canela quando ele tinha 14 anos. Ele jogava diferentes sonatas de música e pensava que talvez se poderia fazer um filme mais em relação com a música. Mas, ao mesmo tempo, todos os tipos de filmes que ele estava vendo até o momento era só um tipo de filme que era cinema. Os primeiros filmes, como em todos os filmes, quase que todos os adolescentes que fazem filmes, faziam filmes, era mais ou menos um filme muito pesado no sentido de tudo, com uma psicologia forte. Era mais uma exposição de um tipo de trabalhador onde ele mostrou sua frustração, seu desejo, etc. E não era totalmente uma coisa que ele sentia ver e gostava fazer. Só ele se coloca em situações de fazer tipo de filme, narrativo clássico, mas que são quase parodias de horror. Uma parodia com pouco dinheiro. Que era uma maneira que muitos cineastas perguntas americanas iniciaram ou começaram a fazer filme. Era fazer parodia de Hollywood, como se ele tentava se apropriar ao Hollywood e fazer que você não precisa de dinheiro para fazer filme. E são mais vendas e você pode usar pessoas em torno e fazer filme. Isso é dificuldade. Tem muitos produtos aqui, como quem é cinco horas, como George Puchard, que fizeram isto. Só os chariços começaram a fazer isso, mas tem muita insatisfação. Não, 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 não.